O que que é isso? Ah, que beleza! Eles estão indo em cima dos mecanoides. Hum, isso foi bom demais. Fala, pessoal do YouTube. Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward, no nosso desafio aí dos 500%. E, pô, Marcelo, já começa essa bagaça já paralisado. É, tá paralisado porque temos algumas coisas pra fazer aqui antes de soltar a pausa. Nessa série aqui, que já é a série mais famosa do YouTube, né? Todo mundo tá assistindo, né? Todo mundo tá comentando. Mas vamos lá. O Pets, ele veio pra Colônia. Beleza, o Pets se juntou. Ok, vamos abrir aqui a guia de trabalhos. Então, o Pets, ele pode ficar assim. Médico, eu não faço mais médicos, só o Fabrício e o Júlio, né? Ou o Fabrício e o Júlio. O Fabrício e a Jana. Dois faz medicina. Aí eu vou ficar com medicina no dois. Então, eu coloquei aqui as receitas pra fazer... Tá, peraí. Vamos primeiro terminar aqui o Pets aqui, né? Antes que eu faça besteira. Eu não vou nomear ele ainda com nome fixo, porque ele veio com brinde, tá? Ele veio pra Colônia, mas ele veio com brinde. Ele veio com uma infecção leve. A Jana, se eu não me engano, fez um curativo nele ali de 69% de eficácia. Então, beleza, né? Já resolveu boa parte. Ele tá ali com 20% de infecção e a imunidade tá em 24%. Então, provavelmente, ele vai ficar vivo. Mas eu não quero dar uma de pé frio aqui, botar um nome nele e ele morrer. Então, por enquanto, eu vou deixar ele assim. O Sebastian, ele ignorou, né? Ele ignorou vir pra base. Eu não vou... Eu não vou prender ele. Por que que eu não vou prender ele? Eu vou tentar arriscar, ver se eu consigo trazer ele pra Colônia de maneiras normais. Mas hospital horrível, ambiente muito feio, tá? Mas ele tá muito confortável. Pelo menos o negocinho ali que ele tá dormindo é de boa. Falar em muito confortável... Tá, o Pets, tá bom. Eu, mano, eu tô devagando aqui, né? Então, a situação do Pets é essa. Tá experimentando dor aguda, ele tá doente, né? O hospital é horrível. A aba de trabalhos dele aqui, ele vai ser o nosso minerador. Então, mineração 2. O resto pode ficar no 3. Então, a prioridade dele aí vai ser na mineração. Acho que ele já consegue até levantar. Mas, por enquanto, como ele tá doente, eu quero que ele tenha prioridade máxima aí no repousar. Deixa eu pôr meu repousar aqui no 3 também. Aí, beleza. Quero aí prioridade máxima no repousar. Pra Jana não faz muita diferença, porque qualquer coisinha ela vai cair, né? Então, não faz mais muita diferença, não. Como o Pets já veio pra base, a gente já tem que dar uma cama pra ele. Então, eu vou construir uma cópia aqui. Uma cama aqui e outra cama aqui. Os outros itens que dão aqui, que aumentam o conforto, são esses aqui, ó. O D&Storage, né? Que a gente pode... Acho que eu vou tirar essas duas... Essas duas daqui, ó. Essas duas colunas, porque não precisa delas. Delas. Não precisa delas duas, não. E aí, só abre espaço aqui, porque aí eu posso movimentar essa cama, essa mesa, por exemplo, pra cá. E aí, os bancos também, pra eles comerem, e depois vir pra cá pra comer. O problema é que aonde eu tô produzindo a comida aqui, é um ambiente extremamente sujo. Eu tô, na verdade, aqui é do lado de fora, né? O que piora ainda mais a situação. Então, eu vou tirar a tarefa aqui, vou desabilitar. Suspender, né? As duas tarefas aqui. Vou copiar essa refeição simples. Vou colar ela aqui, ó. Nessa fogueira que eu tinha tirado, né? Vou colar ela aqui. Vamos tirar a suspensão dela. Pra eu poder cozinhar aqui de novo. Porque ali eu só vou começar, talvez só com fogão. Então, eu vou manter o... Cozinhar aqui. Só que eu vou tirar a opção aqui de levar a comida até lá. Eu vou colocar aqui, ó. Os detalhes. Pra que... Larga no chão. Né? Porque aí ele não sai, ele não cozinha e não vai levar até lá. Então, aqui 10, beleza? O que mais que eu posso configurar aqui? Eu posso configurar uma área de estoque aqui só pra carnes. Né? Vai me ajudar. Que aí eles vão separar a carne só aqui. Então, vamos determinar uma zona de estoque aqui. Pelo menos por enquanto, né? Essa área aqui, ó. Ela vai ser uma zona de estoque. Você viu tudo isso que eu tô fazendo? Ainda não soltei a pausa. Ela vai ser prioridade crítica. E eles vão proibir tudo. E vai permitir aqui somente... Comida. Né? Comida crua, na verdade. Comida crua. O restante... O restante tanto faz. Comida crua aqui inclui carne, né? Aqui, ó. Carnes, vegetariano e produtos animais. Ok. Acho que com isso a gente pode soltar a pausa. E já, né? Soltei a pausa. Tem mais duas camas pra serem construídas. Eu vou trocar a mesa de lugar. Tirar essas duas colunas. E aqui eu posso colocar vários materiais aqui pra aumentar o meu conforto. Esse aqui, como tá sendo o meu hospital por enquanto, talvez mais uma cama aqui seja interessante. Vamos colocar velocidade 2. Talvez mais uma cama aqui seja interessante. Unfurniture. Esse Unfurniture acaba deixando o jogo um pouco mais fácil, né? Acaba deixando um pouco mais fácil, querendo ou não, porque... É... É, porque... Você já começa com móveis complexos, né? E pela pesquisa do Rio World, você só tem móveis complexos... Aqui é roupas complexas, né? Você só tem móveis complexos aqui, ó. Cadê? Onde que tá? Armadura, vestuário, vestuário nobre... Cadê? Onde é que tá o... A cama, essas coisas... Tacal, arco grande... Reabilitação de terreno... Vai ser uma mensagem aí. BMCAM, fabricação de carpete, roupas complexas, metalurgia... É... Cadê, mano? Festuário nobre, armadura de placa... Damina longa... É, cadê a... Então, não sei... Ah, eu acho que remove... Ah, eu acho que remove... Entendi, entendi... O mod remove a pesquisa de mobília... Ó, a Jana já foi lá reforçar o curativo... Do pets, né? Deu uma reforçada ali... Ele tá com 41% de imunidade... 34% de... Beleza. Vamos dar um... O esquilo foi autodomesticado... Deixa ele por aí... É... Caiu alguma coisa aqui... Cargou pods... Olha, caiu uma roupinha aqui... Tá muito longe, né? Nossa, mas tá longe demais... Ixi, Maria, o que que aconteceu aqui? Maluco? Três múfalos aqui mortos, ó... Acabaram de morrer... Ixi, Maria, eu não vou vir aqui não... Alguma coisa aconteceu aqui... Isso aqui... É... Camisa de botão de pele de lobo... Ele me dá um isolamento de frio de 6.2... Isolamento de calor de 1.6... Não... Não, tanto faz... Deixa lá... Tem coisas que você tem que relevar... Mas você não pode também ficar querendo fazer tudo que aparece aqui não... Que você vai se lascar... Quem tá com risco de colapso... É o Pets... Pelo foca na comida... Foca na comida... Foca na comida... Cara, tão com fome... O que eu posso fazer pra melhorar a situação do Pets? Poderia priorizar a construção dessa cama... E levar ele pra cá pro hospital, né? O hospital tá um pouquinho melhor aqui em termos de... Alisar esse chão... Não vai adiantar muito... O hospital não vai ser aqui... Mas pelo menos melhora o conforto aí do Pets... Aí, boa Lucas... É o cara... Tá olhando o pano... Essa área aqui eu já removi com a área de plantio... Passei pra essa aqui... Né? Se eu não me engano o Hammerson comentou a respeito do... Ela transforma qualquer solo em solo rico... Tá? É um mod... Eu gosto desse mod... Interessante... É um pouco roubado... Concordo... Concordo com ele... Beleza... Vamos tirar essa cama aqui... Ele já vai lá pra outra lá... E Pets... Ele tem nas costas... Que isso? Cabelo dele? Aqui ele já tem um pouco mais de conforto, né? Impressão do quarto... Do menos 240... Essa aqui é menos 80... E é que torna tão horrível esse quarto... Eu acho que... Acho que é o banheiro... É... Acho que é o banheiro... Ó... Tá vendo? Tá faltando banheiro pros colonos... Eu preciso fazer o seguinte, ó... Eu vou pegar essa área central aqui... Será que vale a pena isolar essa área já? Tirar as armadilhas pro lado de fora? Vale a pena, hein? Vou reinstalar essa armadilha aqui... Sempre nas quinas, né? É mais fácil enganar os inimigos nas quinas... Instalar as armadilhas aqui nas quinas... Vou utilizar essa área aqui... E... Essa daqui já tá pra construir... Instala essa aqui... Essa aqui... Reinstala... Aqui... Essa aqui... Instala... Aqui... Vai ficar legal... Esses corredores aqui no meio como antessala. Eu parei pra pensar depois. É uma boa ideia, realmente. A gente tem que ir adequando aos poucos, né? Tirar a visão de beleza aqui. Aí, boa. Tô focado na comida, hein? Respeita. Como é que eu tô aqui de descanso? Boa, agora tem comida pra todo mundo. Tô feliz. Olha lá, tá vendo? Eles tão usando o banheiro ali, eles tão tomando o debuff. Seria interessante, talvez... É... Minerar isso aqui. Como é que o pet está já aqui? Eita, nós. 19% de qualidade. Beleza, 83 pra 71. Aí ele não morre mais. Ele não morre mais. Apesar dele tá com a infecção grave, ele não morre mais, não. Jana, depois você... Vômito. Ela não tá limpando. Fabrício tá responsável por o quê? Eu? Limpo aqui, Fabrício. Depois limpo o vômito. Então, esse negócio do balde aqui, a gente pode simplesmente chutar o balde, né? Eu achava, eu tive a impressão que antigamente isso aqui ficava o produto no chão, mas não fica mais, tá? Ele demora um pouquinho ali pra chutar o balde. Olha lá. Mas só chuta, só. Não acontece nada. Vamos ver como é que tá o pets aqui. Infecção extrema. 91%, 92%. Beleza, tá salvo. O pets tá salvo. O pôr dele não tá legal, porque a dor tá aguda, né, mano? Deu comida crua. Os caras também não tão ajudando ele, né? Vamos... Ele já vai se curar, já. Eu não preciso também me preocupar tanto assim com ele. 96%, 97%, 98%, 99%. Beleza. A dor ainda tá extrema, mas aos pouquinhos ele vai melhorando. Tá todo mundo dormindo já. É bom que eu consegui fazer bastante comida. Ah, o cara se cura e fica, pelo menos ficou atordoado, né? Pelo menos atordoado aí é um dos menores problemas. Aqui dentro tá ok a temperatura. Essa fogueira aqui eu vou manter, eu vou precisar de mais aço e é o pets que vai resolver isso aí pra gente. Assim que ele se curar ali do atordoamento, não expirou. Mais carne aqui, eu tenho o quanto de comida disponível. É, como essa comida tá aqui do lado de fora aqui, ela não tá mostrando quantas eu tenho. Eu defini mais uma área aqui. Não, não. Vou fazer diferente. Vou fazer certo isso aqui. É, eu vou cozinhar. Provavelmente minha cozinha vai ser nessa área aqui, ó. Provavelmente minha cozinha vai ser nessa área. Aqui talvez eu vou isolar pra refrigerar, né? Porque aqui como é zona de montanha, pode virar um... Pode vir infestação, né? Todo local onde tem um teto de montanha, né? E o chão de pedra, pode virar infestação de insetos. Então se você conseguir manter a temperatura baixa, você consegue se livrar desse problema. Você consegue evitar a infestação. Então provavelmente eu vou usar essa área aqui pra fazer a cozinha. Eu fico em dúvida, mano, do que realmente fazer. Vai se prender aí, Lucas. Já se prendeu. Priorizar. O Pets ainda tá doidão. Vou ter que ali ajudar o Lucas. Aí, boa. Aí ele consegue sair agora. Acelerar um pouquinho. Tá livre, Lucas. Quase que ele se enfiou ali de novo. Cabeção, meu. Falta um pouquinho de aço pra finalizar essa parte aqui. Estou disponível. Bestas Supremo. Vê? Caravanas do Sudoeste e Raístia estão sendo incomodadas por um bando de 25 esquilos caçadores de humanos. Primeiro, o conselheiro Sandra Tomboy Bomen quer sua ajuda para afastar as bestas. Os esquilos chegarão em Pandemônio em 15 horas depois que você aceitar. Eu posso aceitar por 7 Medicina Glitter Wood. Posso aceitar por um Arco Grande e Obra Prima. Eu posso aceitar por um componente avançado e 22 Urânio. Mano, eu não preciso disso agora. Não preciso de nada disso. A Medicina é até interessante, né? Vou aceitar pela Medicina só pelo RPG. Só pelo RPG. E o Pets? Como é que o Pets está? Já está em... estado de loucura. Vou pegar 15 horas depois de eu aceitar. A hora que eu vou estar dormindo. São quantos? 25 esquilos? A boa parte deles eu consigo me livrar com as armadilhas. Apesar que o Pets ainda está zoado ali. Perigoso. E o Lucas não terminou a cama. priorizar a tarefa. Ah, lógico. Eles... Ah, muito bom. Estou parecendo duplicantes, né? Putz, acho que eu fiz cagada, hein? Eu fiz caquinha. Tá, eu consegui sair. Intentação zoada. Acho que eu fui lá em cima para comer. Então. Sebastião foi embora, né? Veio o grupo caçador de humanos aqui. O Pets está para o lado de fora ainda. Está com... A porcaria ali da... Da reação, né? Ao humor baixo. E, mano, está vindo os bichos. Eu não sei nem onde eles estão vindo. Deixa eu ver aqui. O que é isso? Ah, que beleza! Eles estão vindo em cima dos mecanoides. Hum, isso foi bom demais. Nossa, isso livrou minha cara muito. Eu acho que eles vão limpar os mecanoides, hein? Eu acho que os esquilos ganham. Eles são muitos, mano. É muito chato. Tá, agora eles vão vir para cima de mim. O que o Fabrício está fazendo aqui? Putz, tinha esquilo indo para cima dele. Fabrício, quando for assim, você ataca, mano. Pode ser, já fez merda. Desce aqui para o Lucas tentar te salvar. Meu Deus. O que eu estou fazendo aqui em cima? Beleza, deu para fazer a limpa ali em cima. O Patz, ele se curou. Ah, ótimo momento para ele se curar, né? Agora ele vem para cá. E cadê a Jana? Ô Jana, meu Deus do céu, Jana. Não dá dessa não, filho. O que eu posso fazer agora? Eu posso tentar me esconder. Mas eu acho que não precisa. Eu acho que eu consigo lidar com esse cara aqui. O Fabrício se machucou à toa ali. Mas eu acho que se eu vir para cá, todos eles, tá bom. O Patz vai comer ali. Mas eu vou ter que deixar ele aqui dentro depois que ele comer. Não, não. Fica aqui, quietinho. Pisou. Pisou. Já vai na captura. Nice. Baixo no próximo. Enquanto ele segura ali, vocês três matem-se aqui. Ah, boa. Boa. Acabou, né? Sim. Alívio. Solta, Lucas. Tomou uns arranhãozinhos. Tá bom? Não, tem um monte aqui em cima ainda. Boa. Tem um vindo aqui. Calma. É o Lucas, pô. Tirando. Tank. Agora acabou. Pior que não acabou ainda. Deu bom, né? Solta os presos. Caramba, mano. Quase, hein? Eu dei sorte, viu? Porque os mecanoides arregaçaram um monte aqui, ó. Os mecanoides mataram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É que eles não atacam a torre, né? Eles vieram pra cima do lanceiro aqui, ó. Ainda tem? Ainda tem? Bom, então não tem mais. Beleza, agora o Lucas tem que deitar. Chegou minhas medicina. Fabrício deve estar deitado aguardando o tratamento. Pets, por que que você tá indo aí? Você não tomou hit nenhum. Você tem que equipar essa picax aqui. Ih, mano, e minerar, seu mardito. Pets atira bem, hein? A Jana vai curar ali o Fabrício. Beleza? Deu bom. Deu bonzão. Nossa, agora eu vou ter um monte de carne pra cozinhar. Preciso fazer o banheiro. Agora é a hora, mano. Eu livrei essa área aqui pra isso. Fabrício... Tá, então o Pets entrou na base. Ele já é um de nós, já. E ele vai ser o Diogo Staffordshire. Diogo... Vou colocar o sobrenome dele primeiro, que é top. Diogo é muito simples, né? Staffordshire. Valeu, Diogão. Obrigado, cara, por apoiar o canal. Seja bem-vindo. Espero que você não morra. Sou eu que controlo isso. Tá. A Jana, ela precisa dar uma priorizada forte de árvore aqui. Deixa eu ver como é que tá o trabalho da Jana. Peraí, deixa eu primeiro ver o trabalho de todo mundo. É, dois, tá certo. Tá certo. E aqui a gente copia agora. Isso aqui e cola aqui. É que a Jana tá invertida, né? Na categoria ali de trabalho ali. Ela tá primeiro agricultor e depois podar. Se eu colocar ela três no agricultor, ela vai podar primeiro, mas aí ela vai pesquisar antes de ser agricultor. Por isso que é sempre bom ter dois colonos com o plantio alto, porque aí você deixa eles invertidos. Quando um tá plantando, o outro tá podando. Enquanto um tá podando, o outro tá plantando. E era pra eu tá cozinhando, não era? Aí, boa. O que você tá aprontando aí, mano? Ele tava meditando. E a cama dele vai ser aqui. Só que eu acho que eu não tenho material pra... Não tenho sim, porque ele tá vindo pra cá. Expandir essa área. Mais. O que mais que falta? Beleza. Agora eu posso, de fato, focar nos banheiros. Eu posso fazer o banheirão público. Aqui no meio. Coloquei o poço aqui. Posso movimentar esse poço. Eu construo uma cópia dele aqui, por enquanto. Transformar esse meio aqui num banheiro. Como agora o Diogo, né? Tá minerando. Então a gente vai ficar cheio de material aí. Então eu vou construir cópia disso aqui. Duas portas não faz muita diferença, não. Mas vai ficar estranho se eu colocar uma porta só descentralizada, né? Certeza que vão... Vão me cobrar. Então... Vazão. Meu Deus. No finalzinho do episódio. Que veio aqui. Parece que eles querem usar sapadores para fazer um túnel em torno das suas defesas. Ok. São três frentes de ataque. Caramba, quanto cara. Hum, isso aqui... Pode dar bom. Pode dar bom, pode dar bom. Pode dar bom, porque... Tá. Esses daqui estão aqui. Cadê os outros três? Três nada. Quatro. Colocar na velocidade baixa. Vamos ver. Como é que eles estão se comportando. É, aqui deu bom pra mim. A princípio, né? Então, eu tenho armadilhas desse lado aqui, ó. Todo mundo tem arma, menos o Staffordshire. Tipo, o Sniper, ele. Ele é bom de tiro. Os três pontos. E... Vamos ver, mano. Vinhando. O Fabrício tá deitado. O Fabrício tá armado, né? Uma armadilha aqui. Já pode começar a espalhar já essas armadilhas. O Fabrício tá armadilhas. E agora? O Gianni e o Lucas. Já vem pra cá fazer um comitê de recepção. O Gianni é boa de tiro. O Staffordshire e o Kippo, os três aqui. Podem vir pra cá já, pra ajudar. Fica aqui na contenção aqui atrás, ó. Tenta trazer esses caras pra um lado só. Ele vai direto nas camas. O pior é que todos são... São melee. Caramba, todos são melee, mano. Perdida, velho. Eles quebram muito rápido o parede. Ô, Jana. Não queria falar nada, não. Tô na armadilha, boa. Direto na cama. Já foi. Dois, já foi. Beleza. O cara desistiu. Esse aqui desistiu. Tem mais. Falta só esse grupo aqui, ó. O grupo que tá vindo de baixo vai dar tempo de enganar eles. Já botou fogo ali nas minhas plantações. É bom que vai distraindo eles. Eles vão quebrar aqui. Posso fazer um comitê de recepção aqui pra eles. Lucas tem que ficar na frente. Quebrar aqui já. Pegando a segunda, a terceira onda. Nice. Nice. Só deita mais um. Só deita mais um. Nice. Onde você pensa que vai, mano? Olha o Lucas aqui na contenção. Não, mira nesse cara aqui, mano. Pra eles desistirem. Nice. Desistiram. Peraí, vocês não tem que ir primeiro no incêndio? Ah, eles estão com... Atacar, né? A temperatura aqui dentro. 3 graus. Ah, tudo é exterior ali, beleza. Só apagar o fogo mesmo. Em repouso? Não, tem alguma coisa errada. Bombeiro aqui? Tá todo mundo no... Ah, a Jana não faz bombeiro. Beleza. O Lucas faz. Estranho? Tem uma bugada aqui na prioridade. Aí, boa. Rapaz. Rapaz. Deu bom, hein? Deu bom, hein? Beleza. Conseguimos recuperar de um ataque. Esse cara aqui... Não adianta eu tirar as roupas desse cara aqui, porque tá tudo detonado, né? Olha, ele tem um tribal cute ali e 90%. O restante, nada demais, né? Esse churro aqui. O que ele tem? Ah, ele tem uma roupinha aqui 95%. Esse aqui vale a pena. Esse aqui tem 90% e pouco também. Esse tribal poncho aqui também tá interessante. Então, já desveste ele também na sequência. Não, não é esse. Vou testar esse. Esse. Boa. Eu esqueci de ligar essa opção aqui, ó. Essa opção aqui faz com que coisas destruídas sejam reconstruídas automáticas. E essa aqui é a cama do Diogão. Aí, boa. Parede aqui. Porta aqui. Parede aqui. Beleza. Estamos recuperados. Tudo ok. Aparentemente tudo certo. Esse cara tem o quê de bom? Tá em 71%. Dá pra usar. Dá pra usar. 71% dá pra usar. Eles vão equipando automático, né? Deu bom. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Antes que alguma outra coisa aconteça. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Legendas por T Amelia Tchau, tchau.